Oi, pessoal! Como vocês estão hoje? Júlio de 2017, né? Se você tá vendo esse vídeo em 2017. O passado é tudo isso que aconteceu antes do que aconteceu agora, né? Cinco minutos atrás já é passado. Então, 2016, 2015, 2014, tá bom? Então, o passado é passado. É tipo um ex, é um passado, né? Já acabou, minha filha. Tá tudo no passado. Quem vive do passado é museu, né? Então, vamos lá. Então, pra estudar o passado simples, a gente vai ter que dividir essa aula em três partes, tá bom? Mas eu vou colocar tudo num vídeo só. Primeiro, a gente vai focar nos verbos regulares, mas também temos os verbos irregulares. E ainda temos o verbo to be, que se apresenta de uma forma diferente, né? De uma forma, né? Especial, digamos assim. No simple past, que vai ser o was e o were. E eu vou explicar pra vocês na terceira parte da aula, tá bom? Vamos continuar? Então, como eu tava falando pra vocês, a gente primeiro vai ver os verbos regulares. Por quê? Porque eles seguem uma ordem, tá bom? Então, fica mais fácil de a gente aprender. Em português, a gente diz, né? Eu comi, tu comeste, ele comeste, nós comemos, nós comemos, tudo diferente, né? Em inglês, vai seguir uma ordem com os verbos irregulares. Então, o que você dizer para eu, você vai dizer pra ele, pra nós, pra nós, pra eles, pra todo mundo, tá bom? Então, se eu disser, por exemplo, que eu trabalhei ontem, I worked yesterday, eu vou dizer que ele trabalhou ontem, vai ser a mesma frase. He worked yesterday. Eu só vou mudar a pessoa, tá bom? Vamos ver como é que funciona. Então, para as frases afirmativas, eu basicamente vou precisar do verbo, por exemplo, o verbo work, né? I work. E eu vou precisar do ed no final. Esse edzinho aqui é justamente que vai estar marcando o tempo verbal da minha frase. Porque se eu falo, I work, sem o ed, yesterday, vai ficar, eu trabalho ontem. Não vai ter sentido. Mas a partir do momento que eu colocar o ed na minha frase afirmativa para um verbo regular, vai fazer todo sentido. Então, vai ficar, I worked yesterday, vai ficar, eu trabalhei ontem. Se eu quiser dizer que você trabalha ontem, eu vou dizer, you worked yesterday. Se eu quiser dizer que eles trabalharam ontem, they worked yesterday, tá bom? Para fazer a negativa, eu não vou mais precisar do ed, eu só vou precisar de um did not. Ou então, se eu quiser contrair, didn't, tá bom? E aqui eu tenho uma frase, né? He, ele, worked yesterday. Para eu transformar essa frase na negativa, tudo que eu preciso é colocar o didn't ou o did not. Se você escolhe antes do verbo, o verbo é work. Então, he didn't work yesterday, tá bom? E para transformar essa frase na interrogativa, eu vou precisar do auxiliar did também. Mas não preciso mais do not, né? Porque não é negando, eu estou fazendo uma pergunta. Então, vai ficar, did you work yesterday? Então, para fazer uma pergunta, tudo que eu preciso é um did antes do sujeito, tá bom? Então, did you, you é o sujeito, você. Você trabalhou ontem, então eu já fiz a pergunta, tá bom? Eu trouxe aqui alguns verbos regulares para trabalhar com vocês, certo? Vamos lá. Work, repete aí comigo. Work, work é o verbo que a gente está vendo que é o verbo trabalhar. A partir do momento que eu coloco ed no final, transformou em trabalhou, né? Ou trabalharam, fica no passado. Clean, clean, que é o verbo limpar, também é um verbo irregular. Então, somente para a afirmativa, eu coloco o ed, tá? Lembrando que na negativa e na interrogativa, eu não preciso do ed, tá vendo? O ed é somente para a afirmativa, tá bom? Talk, talk, que é falar, para ficar, é um verbo regular. Então, eu coloco um ed também no final. E o verbo watch, que é o verbo assistir, watch. Então, se vocês perceberem, quando eu falo, né, work, eu não falo work é de, eu não vou pronunciar o ed, work é de, tá? Eu vou falar worked, tá? Worked. Fala bem suave, né? Principalmente se você é de Recife, que nem eu, que tem um sotaque arretado de bom, tenta suavizar, tá bom? Senão vai ficar bem pesado, tá? Clean, ó, cleaned, cleaned, tá bom? Eu não pronuncio, fica bem suave, então tenta só suavizar, tá bom? Tem mais duas regrinhas aqui que eu quero mostrar para vocês com relação aos verbos regulares. Por exemplo, o verbo play e o verbo study são verbos irregulares também, regulares também, desculpa, são verbos regulares também. Play é o verbo jogar, que termina em Y e que é precedido de uma vogal. Se termina em Y e é precedido de vogal, eu vou, vai entrar na regra geral e vai só acrescentar ed. Então, por exemplo, se eu quiser dizer que eu toquei minha guitarra ontem, eu vou dizer I played my guitar yesterday. I played my guitar yesterday, tá vendo? E o verbo study também termina em Y, é o verbo estudar, mas é precedido de consonante, ao contrário de play, que é precedido de vogal. Se é precedido de termino em Y e é precedido de consoante, então eu removo o Y, coloco um I no lugar e mais o ED. Então vai ficar I studied, ok? Então, se eu quiser dizer que ontem eu estudei matemática, eu vou dizer yesterday I studied math, tá bom? Deu para vocês entenderem? E a última regrinha é quando eu tenho C, V, C. O C, V, C na realidade, o C é consonant, o V é vowel e o outro C é consonant. Consonant, vowel, consonant, que é consoante, vogal, consoante, tá bom? E o que isso significa? Quando as três últimas letrinhas de um verbo terminar em consonant, vowel, consonant, que nem o verbo plan, que é o verbo planejar, tá vendo? Plan eu tenho um L, consoante, um A, que é uma vogal, e um N, que é uma consoante. Eu vou dobrar a última letra, tá vendo? Eu tenho um N aqui e eu adicinei um outro N e coloco o ED também. Então ficou planned, tá bom? Espero que vocês tenham aprendido essa primeira fase aí dos verbos regulares. Agora nós vamos para a segunda parte, que é os verbos irregulares. Vamos lá? Plim! Então, pessoal, agora nós vamos para a segunda parte, que é dos verbos irregulares, tá bom? Com os verbos irregulares é diferente do verbo regular. O verbo regular vai seguir aquela regrinha lá, que nas frases afirmativas, você vai colocar um ED no final. Para os verbos irregulares, infelizmente, você tem que memorizar, tem que aprender mesmo, tá bom? Então aqui eu trouxe uma pequena lista para mostrar para vocês como é que funciona e aí você aproveita e aprende comigo também esses verbos a pronunciar e se você não sabe o que significa, vai aprender o que significa também. Vamos lá? Wake up, que é o verbo acordar, vai ser woke up. Então se você quiser dizer que você acordou, se você quiser dizer que você acordou, você vai dizer I woke up at six in the morning. Eu acordei às seis da manhã. Drink, que é o verbo beber. No passado vai ficar drank. Tá vendo? Mudou aqui. Não tem nenhum padrão, não segue nenhuma lógica, tá bom? Tem que aprender mesmo. O verbo have, que é o verbo ter. Had. I had a cup of coffee five minutes ago. Eu tomei, né, um copo de café cinco minutos atrás. Get, que é o verbo, né, que significa milhões de coisas. Entre uma delas, pegar, né? Got. No passado, got. Né? O verbo go, que é o verbo ir. No passado vai ficar went. Então se você quiser dizer que você foi ao shopping ontem à noite, você vai dizer I went to the mall last night. Eu fui ao shopping ontem à noite. I went to the mall last night. E o verbo do, que no passado vai ficar did, que é o verbo fazer. Tá bom? Como vocês viram aqui, essa aqui é usada apenas para a afirmativa, certo? E eu trouxe aqui mais três exemplos para vocês verem, tá bom? Na afirmativa, na negativa e na interrogativa. Na afirmativa, eu tô usando o verbo go, e aí eu quero dizer que eu fui no Brasil mês passado. Então eu vou dizer I, o verbo go no passado, went. Então, I went to Brazil last month, mês passado. Na negativa, o verbo went vai voltar ao que era antes, tá bom? Então você vai dizer I didn't. Você vai usar o auxiliar didn't para a negativa, assim como no regular. E o verbo na forma normal. I didn't go to Brazil last month. E o exemplo que eu botei aqui foi they didn't go to Brazil. Porque essa forma aqui elevada para I, you, he, she, it, para qualquer pessoa vai ser exatamente a mesma forma. Você só tem que memorizar como é que os verbos, eles funcionam. Você tem que aprender os verbos na realidade, tá bom? E para a pergunta vai ser basicamente a mesma estrutura dos verbos irregulares, né? Você vai ter o did, né? Mais um sujeito e o verbo na forma original. Did she go to Brazil last month? Did Marcela go to Brazil last month? A professora Marcela foi para o Brasil mês passado. Yes, I did. Você pode responder simplesmente sim eu fui, que seria, né? Um yes, I did. E se você disser no, você diz no, I didn't. Ou então você poderia também dizer I did not, tá bom? Deu para entender essa parte? Agora vamos ver a última parte que é com o verbo to be. Lembra que eu falei para vocês que o verbo to be vai ser meio que especial? Pois é, porque o verbo to be é uma exceção. Ele não vai seguir nem a parte dos verbos irregulares e também não vai seguir a parte dos verbos irregulares, tá bom? Não segue nenhuma ordem, não vai precisar do auxiliar did e tem duas formas. Vamos lá ver como é, como são essas formas? Então, as duas formas são o was e o were, tá bom? Para o was vai ser usado para I, que é eu, he, que é ele, she, ela, it, ele ou ela para animais e objetos. Então, I was here yesterday. Eu estive aqui ontem à noite, né? I was here last night. Então, se você, não, você não pode usar o verbo be com um ed no final ou, enfim, você tem que memorizar aqui para I, para he, she, it, você vai usar o was. E se você for botar na negativa, você vai ficar was not. Então, se você quer dizer que você não esteve aqui ontem à noite, você vai dizer I was not here last night. E se você quiser fazer uma pergunta, né, perguntar se ela esteve aqui ontem à noite, né, se é sua irmã, você vai dizer was she here last night, né? Então, como eu estava dizendo, você vai só mudar a posição do was e vai jogar para frente, tá bom? E a segunda, a segunda maneira, né, como vocês viram, não precisa do did ou do did not. Na realidade, o was vai ficar was not. E o were, were, que é usado para you, we, they, que é você, nós e eles ou elas, vai ser were not na forma negativa. Então, um exemplo seria, you were not here yesterday. Você não estava aqui ontem à noite, né? Se você quiser fazer uma pergunta, você vai pegar o were e vai jogar para frente da frase, né, para frente do sujeito. Então, vai ficar were you here last night? Você esteve aqui ontem à noite? Deu para entender? Eu espero que vocês tenham aprendido bastante com essa aula. Eu sei que é bastante informação, mas se vocês praticarem, vocês vão aprender. Peguem todo esse conteúdo, se não entender, ficou alguma dúvida na sua cabeça, escreve aí nos comentários. Mas se você entendeu direitinho, assiste o vídeo de novo. Enfim, eu espero que vocês tenham aprendido. Se vocês quiserem me seguir, né, nas redes sociais, eu vou deixar tudo aí na descrição do vídeo. Se vocês quiserem, né, saber meu nome no Instagram, Facebook, essas coisas. E se você gostou do vídeo, dá um clique no vídeo. Dá um clique, não, dá um gostei aí no vídeo, né? E se você ainda não é inscrito, se inscreve no vídeo. Beijos, vejo vocês na próxima aula. Tchau! Tchau!